Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. 300 ônibus escolares são entregues a quase 80 municípios de Mato Grosso do Sul. Começa a funcionar um sistema que permite aos trabalhadores fazer o registro profissional pela internet. Receita Federal já começa a receber declarações do imposto de renda de contribuintes que perderam o prazo. O Notícias da Semana começa agora. Mais de 26 milhões de declarações do imposto de renda foram entregues dentro do prazo à Receita Federal. Mas muitos contribuintes não enviaram as informações. A Receita já começou a receber as declarações de quem não regularizou a situação. Quem não está em dia vai pagar multa de no mínimo R$ 165 e no máximo de 20% do imposto devido. Nesta semana, a Receita também começou a receber a declaração de imposto de pessoas jurídicas. As empresas têm até 28 de junho para informar os rendimentos. Os programas para preenchimento e transmissão estão no site da Receita Federal. 166 milhões de cabeças de gado devem ser vacinadas na primeira etapa da campanha contra a febre aftosa que começou esta semana. Em Minas Gerais, durante a exposição internacional de gado Zebu, a presidenta Dilma Rousseff lançou a campanha e falou sobre o novo plano safra. Durante a abertura da Expo Zebu, a presidenta Dilma Rousseff simulou vacinar um animal para marcar o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O combate à doença é essencial para evitar embargos à carne bovina brasileira. O plano safra da agricultura e pecuária, que vai ser lançado entre o fim de maio e o início de junho, também foi outro tema importante do evento. A presidenta Dilma Rousseff destacou vários itens que devem constar do plano safra deste ano. Entre eles está a criação de uma agência de extensão rural, que levará assistentes técnicos para o campo. A intenção do governo com a medida é aproximar as tecnologias usadas pelos grandes produtores dos pequenos produtores e assim promover um desenvolvimento mais homogêneo da agricultura e da pecuária brasileira. A assistência técnica à extensão rural, ela consiste em levar avanços tecnológicos para os produtores que não têm acesso a eles, principalmente médios e pequenos. Por isso, nós iremos criar a agência de extensão rural. Porque nós sabemos que nós iremos mudar a produtividade do Brasil, a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira, se fizermos assistência técnica e extensão rural. E aí eu vou usar uma palavra um pouco forte, de forma obsessiva. A presidenta adiantou que o plano safra deste ano, assim como do ano passado, também visa ampliar recursos, reduzir custos, construir linhas de financiamento mais adequadas e simplificar procedimentos. Mas em 2013, a ação vai dar mais destaque para a melhoria genética dos rebanhos, o aumento da capacidade de armazenamento e a recuperação de pastagens. Também é prioridade do governo dar mais segurança aos agricultores e pecuaristas que enfrentam dificuldades climáticas na produção. O Brasil terá cada vez mais um empenho nesta questão do seguro rural. Porque sabemos que tanto a agricultura como a pecuária tem uma grande incidência sobre as questões ligadas ao clima. Também esta semana, em pronunciamento nacional de rádio e TV, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que todos os recursos do petróleo e do pré-sal sejam usados exclusivamente na educação. Os recursos correspondem a uma espécie de compensação financeira paga por empresas exploradoras do petróleo na camada do pré-sal. Em 2012, os royalties somaram 25 bilhões e 600 milhões de reais. Um governo só pode cumprir bem o seu papel se tiver vontade política e se contar com verba suficiente. Por isso, é importante que o Congresso Nacional aprove nossa proposta de destinar os recursos do petróleo para a educação. Em dezembro de 2012, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 592, propondo que 100% dos royalties do pré-sal e as participações especiais arrecadados com as futuras concessões de petróleo e gás sejam destinados para a educação, ciência e tecnologia. Mas em abril deste ano, os parlamentares suspenderam a tramitação da MP até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a constitucionalidade da lei dos royalties. Como a validade da medida provisória 592 termina no dia 12 de maio, a Presidência da República enviou o novo texto ao Congresso Nacional. O Brasil vai continuar usando instrumentos eficazes para ampliar o emprego, o salário e o poder de compra do trabalhador. Mas a partir de agora, vai privilegiar como nunca um instrumento que mais amplia o emprego e o salário, a educação. A camada pré-sal está localizada no fundo dos oceanos e se refere ao conjunto de rochas formadas por sal petrificado. Abaixo deste expresso sal está o petróleo. Em 2006, a Petrobras descobriu o petróleo no pré-sal do Brasil, em áreas com profundidade de até 7 mil metros. Atualmente, o petróleo é explorado nesta camada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As plataformas estão localizadas nas bacias de Campos e de Santos, distantes até 400 quilômetros do continente. A Petrobras estima que as reservas de petróleo existentes no pré-sal brasileiro cheguem a 100 bilhões de barris. O objetivo da estatal é chegar em 2017, produzindo por dia 1 milhão de barris de petróleo da camada do pré-sal. Em março, a produção de petróleo do pré-sal alcançou 300 mil barris diários. 300 ônibus escolares vão ajudar os estudantes que vivem no Mato Grosso do Sul, principalmente nas zonas rurais, a chegarem mais facilmente às escolas. A entrega dos veículos foi feita pela presidenta Dilma Rousseff. Foram entregues 300 ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Eles vão beneficiar 79 municípios do estado. 69 mil alunos da rede pública no estado dependem do transporte escolar para chegar às escolas. O esforço é atender esses 69 mil, porque o negócio não é ônibus, o negócio é gente, o negócio é pessoas. E a gente tem de atender sem discriminação todos eles. A presidenta Dilma Rousseff destacou que os ônibus também vão atender crianças e jovens do programa Viver Sem Limite. São oito ônibus especiais modificados. Eles se destinam a atender os jovens e as crianças com deficiência. Dentro do programa Viver Sem Limites. De acordo com o Censo Escolar 2011, 4,6 milhões de alunos da educação básica pública, residentes em áreas rurais, dependem do transporte escolar oferecido por estados e municípios para chegar às suas escolas. Para o ministro da educação, Aloysio Mercadante, a educação é uma política pública estratégica para o país. A educação que dá oportunidade para as famílias, para as pessoas, que melhora a cidadania. E num país como o nosso, que está quase numa situação de emprego e emprego, nós precisamos investir rapidamente em educação para continuar crescendo de forma sustentável. Facilitar a vida do trabalhador e acelerar a emissão do registro profissional. Dezenove estados e o Distrito Federal já contam com um sistema que está tornando mais ágil esse serviço. Até julho, o programa já deve estar em todo o país. O Ministério do Trabalho emite por ano em todo o país cerca de 88 mil registros profissionais. Para facilitar a concessão do documento, o profissional não precisa ir mais a uma delegacia do trabalho. O pedido pode ser feito pela internet. O programa piloto está sendo testado no Distrito Federal desde novembro de 2012. Esta delegacia entrega por mês cerca de 1.200 registros. O novo sistema deu mais rapidez na emissão do documento. Facilita o nosso trabalho porque a gente não precisa mais conferir aquele monte de coisa. Já vem todo conferidozinho bonitinho. O próprio site já dá uma repaginada na documentação e aí quando chega aqui para nós fica mais fácil. O pedido de atendimento pela internet também facilitou a vida de quem solicita. Antigamente o tempo de espera por atendimento chegava a uma hora. Hoje com a documentação previamente conferida pela internet, o solicitante espera pouco mais que cinco minutos para entregar os documentos na delegacia do trabalho. Esta técnica de segurança do trabalho veio hoje buscar o seu registro profissional e aprovou o novo sistema. Lá tem um site que ele já leva a um outro site que mostra todos os dados que a gente tem que trazer até aqui, toda a documentação, todas as xerox. E aí traz aqui rapidinho, nem precisa pegar senha nem nada, já vai direto no guinxê, entrega a documentação e eles já mandam o protocolo com o site para a gente poder ir vendo quando que está pronto o registro. O sistema SERP-WEB também foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e disponibilizado para mais 19 estados, além do Distrito Federal. Os outros estados restantes, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, eles terão a implantação do sistema estar prevista para maio até o final de julho. Nós ainda estamos fazendo um planejamento para saber como vai se dar essa implantação ainda nos estados. E falando em trabalhador, nesta semana a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, completou 70 anos. O documento tem mais de 900 artigos que tratam dos direitos e deveres do empregado. A reportagem é de Leandro Alarcon. Carteira de Trabalho. O documento representa a conquista de um emprego. A partir do momento em que é assinada pelo empregador, o trabalhador passa a ter uma série de direitos e deveres, conquistados a partir da criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é um instrumento muito importante de direito dos trabalhadores. É consolidação, ou seja, quando ela é promulgada, ela garante direito que alguns sindicatos livres, antes de 43, já vinham conseguindo. Mas a grande virtude dela é universalizar esses direitos, é passar esse direito para todos os trabalhadores. Então ela tem esse peso, essa importância muito grande. O corretor de seguros Vitor Hugo sabe bem o que é poder gozar desses direitos. Um benefício que eu pude usufruir como funcionário registrado, tendo um benefício da carteira assinada, que foi a licença paternidade, cheguei a usufruir por duas vezes. Foi muito fácil e isso me trouxe uma tranquilidade e me trouxe ver o benefício que foi ser funcionário com carteira assinada. Agora, com a família maior, ele quer usar outro direito garantido pela CLT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Eu mesmo já tenho planos para que nesse mês de maio utilizar o meu FGTS, ou total ou parcialmente, para a aquisição de um imóvel, de uma casa própria. A CLT foi assinada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. O objetivo era reunir e consolidar as ex-trabalhistas que já existiam. Ano a ano, a CLT foi sendo modificada e incorporou novas leis. E hoje o trabalhador tem uma série de garantias. Entre elas, repouso semanal remunerado, 13º salário, seguro acidente de trabalho, direito de greve e aviso prévio. É claro que alguns dispositivos precisam ser atualizados, mas no geral a CLT não comporta uma mudança muito radical. Eu acho que tanto trabalhadores como empregadores podem comemorar. Porque uma lei que tem 70 anos e continua tão atual como ela, é um motivo para ser comemorado. E agora o assunto é saúde. Mais de 660 mil agências dos Correios do mundo todo na luta contra a AIDS. Aqui no Brasil, a segunda etapa da campanha foi lançada nesta semana. A ideia é aproveitar as agências como pontos estratégicos para a distribuição de materiais educativos sobre a doença. 117 mil funcionários dos Correios vão atuar em todo o país na segunda fase da campanha Correios contra a AIDS, lançada nesta terça-feira aqui em Brasília. A campanha, que faz parte de uma ação mundial de prevenção à doença, é uma iniciativa dos Correios, Ministério da Saúde, Organização das Nações Unidas e Organização Internacional do Trabalho. As agências dos Correios são pontos estratégicos para a distribuição de material informativo sobre a prevenção da doença. A segunda fase da campanha será concentrada em três regiões do país, Sul, Norte e Nordeste. No Sul, o foco será Porto Alegre. Isso porque a capital gaúcha registra o maior índice da doença. Números que preocupam as Nações Unidas, parceira do Brasil no combate à doença. O sul do país se preocupa pela epidemiologia e pela tendência. Porto Alegre, em particular, apresenta uma prevalência em gestante de 2%, uma prevalência geral de 2%, enquanto que o Brasil é inferior a 0,5%. A campanha prevê ainda a distribuição de cartilha sobre a doença e ampliação do acesso ao teste para detectar o vírus HIV. A pessoa que tem vida sexual ativa e que de alguma maneira se expôs ao risco de contaminação deve conhecer a sua condição. Fazendo o teste HIV é gratuito, é rápido e a pessoa pode, a partir daí, tomar, receber acolhimento, se tratar se estiver infectada ou continuar com as medidas de prevenção caso esteja sem o vírus. Para repassar informações e orientar melhor a população sobre como prevenir a AIDS, os funcionários dos Correios vão receber capacitação em relação à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nós teremos todo um trabalho de aporte educacional através de cartilhas, através do site e treinamento. Então, eles terão todo esse trabalho de educação para que realmente eles atuem junto às suas famílias, junto às suas comunidades e também junto à sociedade. Todas as informações da campanha estão no site correioscontraaides.org.br Um sorriso bonito e mais qualidade de vida. O programa Brasil Sorridente conta com mais de 22 mil equipes em todo o país. São mais de 900 centros odontológicos que prestam serviços como tratamentos de canal, de gengiva, pequenas cirurgias e implantes. E para melhorar a saúde bucal do brasileiro, o programa está aumentando os recursos destinados para as próteses dentárias. A reportagem é de Leonardo Meira. Cláudio fica à vontade na cadeira do dentista. Depois de ter feito o tratamento dentário, a qualidade de vida dele melhorou. Minha mastigação ficou muito boa e meu sorriso, para mim, ficou maravilhoso. Cláudio é um dos brasileiros beneficiados pelo programa Brasil Sorridente. Desde 2003, já passa de 94 milhões o número de pessoas atendidas por essa iniciativa. Uma das principais frentes de ação do programa são as próteses dentárias. O número desses aparelhos disponibilizados pelo SUS aumentou 125% entre 2010 e 2012. Passou de 183 mil para mais de 413 mil unidades. No final do mês passado, o Ministério da Saúde liberou mais de 9 milhões de reais para o cadastramento de 84 novos laboratórios que produzem próteses dentárias. Isso vai aumentar o número de laboratórios conveniados e gerar uma ampliação na produção de próteses de mais de 4 mil por mês. Em 2012, o Ministério da Saúde começou a investir mais recursos na produção. O valor de cada prótese subiu de 100 para 150 reais. Os pacientes podem sorrir mais tranquilos, que é um grande ganho com o uso dessas próteses novas. Desde a última quarta-feira, a gasolina vendida nos postos de combustível passou a ter mais etanol. É porque começou a valer o aumento do percentual de 20 para 25% do produto na mistura. A medida é para aumentar a competitividade no país e incentivar o crescimento do setor. Futebol, o esporte que consagrou o país, virou uma paixão nacional. E pensando na Copa das Confederações e na Copa do Mundo que está chegando, o governo criou uma marca, a Pátria de Chuteiras. Brasil, a Pátria de Chuteiras. E para garantir a segurança durante os jogos da Copa das Confederações que já estão chegando, as Forças Armadas simularam nesta semana situações de emergência em pontos estratégicos de Brasília. Os manifestantes interditam uma via que dá acesso ao aeroporto. O Exército tenta negociar e liberar o trânsito. Tudo isso durante a realização de um grande evento esportivo, a Copa das Confederações. Podia ser um confronto real, mas foi apenas uma simulação feita pelo Exército nesta sexta-feira em Brasília. Cerca de 200 homens participaram da simulação, que contou com tropa de choque, cavalaria, uso de cães treinados e também de veículos blindados. Militares de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e do Triângulo Mineiro participaram do treinamento em Brasília. Nós temos cenários levantados em situações típicas como essa que estamos vivendo de grandes eventos, já baseados, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nos Jogos Mundiais Militares de 2011, também na Copa do Mundo de 2010 e Jogos Olímpicos de 2012. Então isso nos permite ter uma bagagem, ter um banco de dados bastante consistente para treinarmos segundo as ameaças já levantadas. Nos casos de confronto com os manifestantes, depois da tentativa de negociação, podem ser usados armamentos e munições não letais para evitar feridos. Cassetete, balas de borracha, granadas de luz e som, água, vestido. O importante é a negociação. Por meio de palavras, nós temos um negociador experiente ali, realmente experiente, que vai simular a negociação. O ideal é que a gente resolva com a negociação. A simulação da obstrução da via terminou com os manifestantes dispersados e nenhum ferido. Em maio, antes da Copa das Confederações, vai ser realizada uma nova semana de treinamentos. Tudo para garantir a segurança para a abertura da competição, dia 15 de junho, em Brasília. Nosso país tem uma tradição pacífica, ordeira e respeitada no mundo todo, mas nós temos que considerar que seremos palco e receberemos aqui seleções de alguns países que têm histórico de ação terrorista em seu território. E ainda falando dos grandes eventos que o Brasil vai receber a partir deste ano, aeroportos em todo o país estão passando por mudanças para melhorar a qualidade dos serviços prestados. E vistorias vão acompanhar de perto como está o andamento dessas obras. Nesta semana, foi a vez do aeroporto de Guarulhos. Saguão movimentado. Essa cena é cada vez mais comum nos aeroportos brasileiros. E para melhorar a infraestrutura desses lugares, obras se espalham por todo o país. Nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Aviação Civil vistoriou as ampliações no aeroporto de Guarulhos. Nós estamos dando prioridade às cidades que receberão a Copa das Confederações. E Guarulhos não recebe, mas não só pela importância que tem, ele será um aeroporto que vai ter uma presença também já na Copa das Confederações. Esse é o canteiro de obras do Terminal de Passageiros 3 aqui do aeroporto de Guarulhos. Ele vai ficar pronto em maio de 2014, antes da Copa do Mundo, e vai ter a capacidade de 12 milhões de passageiros por ano. Só no ano que vem, todos os terminais aqui do aeroporto vão receber cerca de 45 milhões de passageiros, um aumento de 37% com relação aos números de 2012. Um edifício garagem vai ser inaugurado no final de maio. Os 2.600 novos postos de estacionamento vão aumentar para 7.500 o número total de vagas disponíveis. As obras incluem ainda um novo pátio de aeronaves com capacidade para 36 aviões, reforma e manutenção das pistas de pouso, decolagem e taxiamento, e expansão do Terminal de Passageiros 2. Já os aparelhos de raio-x em embarque remoto devem entrar em operação em setembro. Nós precisamos fazer com que essa cultura de tratar o brasileiro, o usuário do sistema, como cliente, seja uma cultura que nós possamos fazer penetrar em todos os aeroportos brasileiros. O aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, já foi vistoriado. O próximo da lista é o aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O valor dos investimentos nas obras deve chegar a 7 bilhões de reais. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. Tchau, tchau.